Olha, que tal uma sardinha para o almoço, hein? Um prato típico português que você vai aprender agora a fazer com quem sabe. A movimentação é sempre grande. Correria para descarregar o peixe, assim que o barco chega. O globo de ouro ficou três dias no mar e trouxe nove toneladas de sardinha. Na esteira, separação. Nem tudo serve para mandar para a fábrica. Esses peixes que vêm e falam acompanhantes, seria caratinga, xingó, casinha cascuda. Não tem comercialização para esse tipo de peixe que vem junto com a sardinha. Quem trabalha, além de ganhar a diária, ainda leva peixe para casa. Quando acaba aqui, a pessoa pode apanhar o que quiser. Fechou o caminhão, pode apanhar. Na espera estão os caminhoneiros. Eles têm que encarar muitas horas de estrada para levar o pescado. Não tem caminho, não tem dia, não tem hora. É uma semana, 15 dias, às vezes fora de casa. Nós somos obrigados a isso, porque tem que aproveitar a safra, né? Angra está entre os principais produtores de sardinha. No ano passado, foram pouco mais de 24 mil toneladas. Cada embarcação, em média, conta com uma tripulação de 12 pessoas. E esse é um trabalho que exige esforço. Eu estou dentro de um barco que acabou de chegar de uma pescaria. E vou explicar algumas curiosidades. Olha só que interessante. Muitas vezes a gente vê um barco menor sendo puxado junto com a embarcação, onde estão os pescadores, e não entende por quê. É que quando eles encontram o cardume de sardinha, eles têm que fazer um cerco. Então, duas pessoas vão para esse barco menor, jogam a rede para cercar o peixe. Pode ultrapassar até um quilômetro de extensão. Feito isso, aí começa, de fato, a pescaria. Deixa eu passar por aqui. Vou explicar para vocês. Aí, eles têm que usar essa outra rede aqui, que eles chamam de sarrico. O peixe, no final, vai ficando muito junto. E aí, eles têm que jogar o sarrico, que vai ser puxado por essa espécie de guindaste, para trazer o pescado para o barco. Wilson diz que a pesca, apesar das novas tecnologias, ainda exige paciência. Você jogou a rede na água, dependendo da quantidade do peixe, vamos botar 10 toneladas. Se tiver 10 toneladas do peixe, você demora mais ou menos umas 3 horas e meia, 4 horas. Mas o assunto fica bom mesmo quando a gente traz a sardinha para a cozinha. A receita é simples e saborosa. É o escabeche, feito na panela de pressão. Ele leva pimentões verde, amarelo e vermelho, cebola, azeite, alho, pimenta, tomate e vinagre. São cerca de 30 minutos no fogo. Na verdade, o escabeche pega bem com o pão, com o arrozinho também, fica legal, fica ótimo. O resultado é esse. Combina direitinho com sol, praia e mar. Tanto que convidamos algumas pessoas para experimentar. E é claro, todo mundo gostou. Uma maravilha, gostei muito. Tempero bom, nunca tinha comida, gostei. Combina com tudo, né? Cervejinha, sol, mar, tudo.